É o Luiz, sem caô, pro, tá, pro, tá Do jeitinho que eles gostam, emicitam Hoje no espelhado eu vou foder a galeguinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o teu fetiche viciada em cenoura Pode vir com a fantasia, é só botar na noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra mim, vai na fantasia de coelhinho De quatro empinada, tua vista, rapazaz Tem uma cara de novo, vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu, conheci, deu sua pipoca Irmãozinho, igual coelhinho, gostoso do colo Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu, conheci, deu sua pipoca Tu sabe o meu bugu, conheci, deu sua pipoca Tira o meu bugu, conheci, deu sua pipoca Hoje no espelhado eu vou forder a galeguinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Pode vir com a fantasia, só botar na noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra me ver na fantasia de coelhinho De quatro empinada, tua vista, rapazaz Tem mó cara de novo, vou tirar sua viz de noite Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu, conheci, deu sua pipoca Irmãozinho, igual coelhinho, gostoso do colo Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu, conheci, deu sua pipoca Irmãozinho, igual coelhinho, gostoso do colo O jogo realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Tchau, tchau